Entra ano, sai ano e uma dúvida ainda persiste na cabeça de muita gente. Afinal, meu amigo, terça-feira de carnaval é ou não feriado, viu? Apesar de grande parte das empresas não funcionarem hoje, saiba que o dia é normal como outro qualquer. A gente explica o motivo na reportagem. No calendário, a tradicional festa dos brasileiros até parece ser feriado. Mas, na verdade, não é. E nas ruas, o mais comum é encontrar lugares fechados no carnaval. Para os funcionários públicos, a data é ponto facultativo. E para muitas empresas, a folga neste dia é um acordo entre empregador e empregado. Todos os anos, o Ministério do Planejamento solta um calendário. Então, este ano foi em dezembro de 2017, a portaria 468 determina nove feriados nacionais. E o carnaval não está na lista. Ele é considerado um ponto facultativo para as áreas públicas. A lei existe desde 1995 e somente em alguns estados o carnaval é considerado feriado. Mas a maioria dos brasileiros já se acostumou a tirar o dia para o lazer. Brincar com a garotada, aproveitar o dia, né? Estamos aí. Apesar de não ser um feriado nacional, parece que todo mundo adotou esse feriado aí e a gente só aproveita, né? Isso tem que ser bem claro para o empregado, para que não haja prejuízo para ele, para o bolso. Porque pesa. Se ele faltar, sem justificativa, ou achando que ele pode faltar meramente porque ele acha que tem que comemorar o carnaval, isso pode criar um ônus aí para ele e ele vai acabar pagando esse dia. Diego resolveu dar folga para os funcionários e mesmo assim ele abriu a loja. Afinal, quem é que não quer ganhar um dinheirinho extra, hein? Eu abri o estabelecimento porque vários clientes meus aproveitam o feriado para estar comprando a mercadoria e para a gente ter uma rendinha extra também no feriado, que ajuda bastante no dia seguinte, né? Para quem não teve acordo nem liberação do trabalho, o dia foi igual a qualquer outro. E o jeito é aguardar o fim do expediente para curtir a folia. Exatamente, a hora que a gente para, que é dois turnos aí, a gente vai aproveitar o resto do dia.